Olha aí galera do Youtube, eu estava fazendo um vídeo para vocês aí mostrando os IP na serra Aí estamos aqui na estrada, consegui encontrar esse IPzão aí, que coisa linda Tá vendo aí Luciano, aí galera aí que me segue aí Pede IP aqui no sul do Ceará, Campos Salles, aqui na estrada, indo para Caldeirão No sítio Salgadinho Que lindo, olha gente, estamos na florada do IP, aqui o IP rosa Uma coisa lindíssima da natureza, vendo aí galera, é muito show Olha aí, olha aí, estamos aqui indo trabalhar, com a mãe Olha aí, que coisa linda gente, da natureza, esse IP Olha aí Luciano, não precisei nem entrar na mata O bichão aqui no beijo da estrada, todo florado, coisa linda Eu vou bater uma foto aqui E aí E aí E aí E aí E aí